A Renault, que tem forte ligação com as competições automotivas, fez uma justa homenagem a um super time de pilotos. Mostrando que a ligação com a esportividade não é de hoje, a Renault aproveitou o espaço do seu stand durante a 27ª edição do Salão Internacional do Automóvel para promover, em conjunto com a Confederação Brasileira de Automobilismo, uma homenagem especial aos pioneiros de uma das maiores paixões nacionais, o automobilismo. A história da indústria automotiva e o automobilismo se misturam. O esporte só começou a ganhar destaque graças à união de Wilson Fittipaldi e Eloy Gogliano, que vislumbraram e organizaram a primeira edição das Mil Milhas Brasileiras no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Foi por meio dessa prova que as marcas se uniram aos pilotos, formando times e conquistando o interesse do público. Entre as equipes mais atuantes estava o Willys Overland do Brasil, que colocou nas pistas os modelos Renault Gordini e Willys Interlagos, inspirado no Renault Alphine e que se transformou em um verdadeiro mito nas mãos de Bir de Clemente. Com esse carro foi formado o maior time de pilotos do Brasil, a partir do Emerson Fittipaldi, que foi o primeiro campeão mundial. Nós erramos em sete pilotos da equipe oficial da Willys, três disputaram o campeonato mundial. O Emerson foi campeão várias vezes, o Moco não foi campeão porque perdemos ele, e foi uma pena e poderia, era uma promessa. O Iocinho Fittipaldi sobrou competência, mas faltou sorte. Enfim, é um carro maravilhoso. Nós uma vez corremos com esse carro no Uruguai, em Alpinar, foi a primeira vitória de uma equipe brasileira fora do Brasil. A história da Renault começa na época da equipe Willys, com a fabricação dos Gordini, dos Dauphine, dos Alpines. E é muito importante que naquela época que começava o automóvel no Brasil, as primeiras fábricas se instalando. A Renault na verdade está ligada à história do Brasil e do automobilismo brasileiro há muito tempo. Na década de 50, 60, tínhamos aqui o Interlagos, que na verdade é uma versão do Renault Alpine europeu, que fez história nas pistas brasileiras. Começou a formação de Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, Birgit Clemente, vários outros grandes pilotos. E esse foi o motivo da nossa homenagem aqui hoje. Fizemos uma grande homenagem para grandes nomes do automobilismo brasileiro. A primeira equipe profissional de competição foi a equipe Willys, com os Interlagos, que são carros, como já disse, derivados do Renault Alpine. E hoje tivemos aqui, eu acho que, os grandes nomes que fizeram essa história do automobilismo nacional. Entre eles, Emerson Fittipaldi, Mauro Salles e tantos outros. Fábio Greco, filho do grande Greco, além do Seco, o grande assessor de imprensa das equipes, da equipe de competição. Então, essa ligação da Renault com o Brasil e com o automobilismo brasileiro vem de muito tempo. Durante todos os dias do salão, o público pôde ver de perto uma réplica do Willys Interlagos nº 22, o primeiro esportivo do país fabricado com DNA Renault. Por isso, além de Bir de Clemente, Luiz Carlos Seco, Luiz Antônio Greco, João Mariano de Oliveira, Denísio Casarini, Tony Bianco, Luiz Pereira Bueno, Wilson Fittipaldi Jr., se juntaram a um total de 21 homenageados da Renault, proporcionando ao público do salão do automóvel um dos momentos mais emocionantes do evento. Todos os homenageados são considerados de suma importância para o automobilismo até hoje. Foi a partir dos grandes feitos conquistados por esses pilotos, mecânicos e chefes de equipes pioneiros que o Brasil se transformou em um verdadeiro berço dos campeões das pistas de corridas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto